Olá amigos internautas, amigos espectadores, estamos de volta com mais uma edição desse programa que é espetacular sobre as seleções, o guia quase oficial de seleções Olé do Brasil, um programa sério, um programa íntegro, um programa jornalístico no qual o único compromisso é com a informação. E ao meu lado estão eles, os notáveis Pastora Mauri, Eustáquio Alves e Tito Viere. Até agradecer que você tenha me chamado aí, que eu queria começar o programa, pedir desculpa, até estar verificando aqui a possibilidade de falar isso aqui, porque eu não sei se pode também, mas pedir desculpa para o telespectador, nossos amigos que estão em casa, em relação ao programa que teve no último programa. Ô Tito, Tito, dá licença meu amigo, quem tem direito de pedir desculpa aqui sou eu, eu sou o líder do programa, quem pede desculpa sou eu, porque eu comando vocês aqui. Eu sou o único que fala em nome desse programa, Tito. Não, tudo bem, eu entendo toda essa questão de ortografia que tem aqui na questão de hierarquia, é esse negócio aí mesmo de estar separando, mas eu acho que eu tenho direito de falar isso aqui também. Ô Tito, ô Tito, dá licença. Quem tem o direito de comentar aqui sou eu, quem tem a prerrogativa de se desculpar aqui sou eu, eu sou o líder do programa, eu sou o que fala em nome de todos. Então se alguém tem que se desculpar por esse programa aqui, esse alguém sou eu. Professor, eu posso só abrir um parênteses? O parênteses é seu, Eustáquio. Olha só, eu gostaria aqui de pedir desculpas em nome de toda a nossa equipe aqui, da vergonha, do vexame, que foi o nosso primeiro episódio do Guia de Seleções do Olé do Brasil. Onde nenhum dos meus colegas se prepararam à altura da informação. Hoje, em nome de toda a equipe, eu gostaria de prometer um excelente programa falando aí sobre o Grupo B, que é um grupo sensacional de seleções. Muito bem, Esplanado, Eustáquio, excelente a sua palavra, falou muito bem, mas lembrando que quem pede desculpa aqui sou eu, Tito Viere. Bom, o Grupo B é formado pela Monárquica Inglaterra, o Disneylógico Estados Unidos, né, tem o Bombástico Irã também, e o Dracarys País de Gales, né? Ah, nada melhor do que começar falando de um país onde você jogou, hein, Tito? Ah, é verdade, joguei, bela temporada lá que eu fiz, inclusive, o país do Finja de Chips, né? Fiz de quê? Do negócio gotoso que tem lá. E a Inglaterra, ela vem dedicada, vem de luta ainda, que vai correr atrás pra poder ganhar esse título e homenagem à rainha. Não, pra mim, na verdade, a Inglaterra, irmões, ela só surgiu pra inventar o futebol, sabe? Ela surgiu pra inventar o futebol. Porque o futebol lá hoje, você pega a Premier League, que é uma das ligas mais prestigiadas, se não trouxer pessoas e jogadores de fora, quem é a Premier League? Ô, pastor, esse país aí, pastor, ele é praticamente um circo de solé de chuteiras. Eles não podem ver aí um egípcio, um coreano, um brasileiro fazendo uma gracinha, fazendo um destaque, que eles já querem levar lá pra fazer gracinha. Exatamente. Eles não dão sossego, eles já, viu ali, já pegou, levou e levou o pessoal pra fazer espetáculo lá. Eu, como jogador, eu falo que o único ruim de jogar lá, é uma passagem que eu tive por lá, o único ruim é que lá você tem que parar de jogar cedo. Os jogos vão só até a par da tarde, que é a hora que eles têm que parar pra tomar o seu chazinho gostoso. Mas você jogou na Inglaterra também, Tito? Joguei, joguei, né? Ah, onde você jogou lá? Joguei no Manchester. No City ou no United? Não, no Manchester Maguire, que aqui no Brasil é pouco conhecido, mas é bastante conhecido entre eles lá mesmo. Os senhores querem aproveitar que já falando da Inglaterra e cruzar as fronteiras pra falar do famoso país de Gales? Sim. Já jogou lá, Tito? Ah, e eu fico feliz quando a pessoa reconhece nossa carreira, que já joguei, mas não decartece nada. Né, eu joguei lá em Pelados Beneficentes de final de ano, que é a turma de sertanejo sempre junto àquela bagunça boa que todo mundo gosta, chama a gente pra poder fazer uma resenha ali, é uma festa bonita, todo mundo vai. Ô, Afonso, esse país é outro que só vai pra roubar a vaga de alguém. Concordo. É, roubou. Poderia ter dado oportunidade pra outro país melhor. Porque, pensa bem, o esporte número um do país é o rugby. Ou seja, era muito mais fácil eles estarem lutando MMA do que jogando futebol. É, e outra coisa também que eu ouvi falar é que lá nesse país são três, irmãos, três. Três o quê? Três milhões de pessoas. É, mano. Pra doze. O quê? Milhões de ovelhas. Ô, glória. Ah, outra coisa que eu queria ressaltar também é que apesar da bandeira deles ter um dragão, lá só tem mulheres lindas. É cada bombonzinho... Coisa. Bom, senhores, então vamos falar do futebol dos Estados Unidos? Ah, claro. Vamos sim, vamos sim. Ô, Afonso, essa seleção, o futebol lá é extremamente fraco. É mais um momento que a gente não pode deixar aqui de abrir esse adendo. Por quê? Se você for ver lá o futebol, os gols valem três pontos. E existem jogadores que podem jogar com as mãos. É um completo absurdo. É isso aí. E outra coisa também, irmão Eustáquio, outra coisa que a gente tem que levar em consideração, que tudo lá é copiado. Já percebeu? Tudo cópia, tudo cópia. Tudo cópia, só que o que eles fazem? Eles pegam aquilo que eles veem, fazem de uma forma diferente e levam pra lá. Igual aquelas estátuas que existem aqui nas lojas aqui pelo Brasil. O que eles fizeram? Copiaram aquela estátua? No tamanho menor, é claro. Depois pegaram, colocaram num tamanho gigantesco e levaram pra lá. É pra aparecer, é pra aparecer. E eles copiam as coisas mesmo. Tanto que o principal jogador deles é cópia. Aquele tal de Tom Brady lá, o que que eles fizeram? É o Tom Brady. O que que eles fizeram? Que eles pegaram daquele ator de cinema lá, o Tom Cruise, que corre igual o Tom Cruise, e é bonito igual o Brad Pitt. Então é tudo cópia, esses povos. E senhores, vale lembrar que o duelo que chama mais atenção pra além das quatro linhas é Estados Unidos e Irã. Ah, isso é verdade. Isso é um duelo que vai dar o que falar. Porque o time do Irã, ele vem numa formação muito explosiva, e eles estão vindo prontos para o mata-mata. E eu tive a oportunidade de jogar lá também. Não sei se vocês lembram. No Irã? Foi apuração. Foi imparcialidade. Foi diferente, inclusive, Afonso, daquele rapaz lá, o Mauro Betting. Oh, bem lembrado. Mauro Betting. Atenção, senhor Mauro Betting. O caindo as máscaras desse programa. Hoje vai pro senhor, senhor Mauro Betting. Senhor Mauro Betting. O senhor saiu do armário clubisticamente, e a partir desse momento, o senhor expôs a toda a classe de jornalismo esportivo. A partir de hoje, o senhor obrigou a todos nós aqui a falarmos nosso time em público, senhor Mauro Betting. E a partir de agora, senhor Mauro Betting, o senhor criou um precedente para que nós sejamos atacados em nossas redes sociais. Agora alguém me encheu meu saco no Twitter. Vamos falar de mim no Orkut, senhor Mauro Betting. Querem saber qual clube você torce? É um absurdo. Senhor Mauro Betting, o senhor está envergonhando a classe jornalística, senhor Mauro Betting. Esse foi o Caindo as Máscaras de hoje, e até mais só para os que são do bem. Fica por aqui o programa. Acabou? Muito obrigado. Acabou? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.